Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vai ser um vídeo diferente Hoje eu vou mostrar pra vocês os ônibus dos cantores de Piseiro e de Forró Vocês vão ver mais um pouco desses ônibus logo mais após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Risley, roda a vinheta E vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, o primeiro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês É o ônibus do cantor Bill do Piseiro, vamos ver! E vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, como vocês viram aí o ônibus de Bill do Piseiro está super top Como vocês sabem aí essa pandemia atrapalhou bastante E alguns cantores estão escolhendo agora para fazer os seus ônibus não Fazer a nova plotagem dos seus ônibus Lembrando a vocês, como vocês sabem aí Bill do Piseiro canta Piseiro E assim é um dos grandes nomes do Piseiro nesse exato momento O outro ônibus que eu vou mostrar aqui pra vocês é o ônibus de Japinha do Conde do Forró Japinha também aí que está estourada em todo o cenário nacional E assim, o ônibus dela saiu muito top Vamos ver! Tchau! 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 caso vocês queiram ver mais alguns conteúdo extra é só vocês seguirem ele lá no instagram vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e lá e passar e por último outro ônibus resolvi trazer aqui pra vocês é um cara que já é velho conhecido em nosso forró e com certeza você conhece que é júnior viana vamos ver o 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 Tchau, tchau.